Moradores da Zona Norte de Sorocaba entraram em contato com a nossa produção para alertar sobre um problema que eles têm enfrentado. Tem um terreno enorme, enorme, e parece que esse terreno pertence ao SAI. E o SAI não tem dinheiro para mandar fazer uma capinada, fazer uma limpeza nesse terrenão? Sorte ele! O motivo da preocupação dos moradores aqui do Maria Antônia Prado, na Zona Norte de Sorocaba, está bem aqui, em toda essa área verde. Dá uma olhada na quantidade de mato, olha como está alto o mato aqui. E é daqui que saem todos esses animais peçonhentos. É escorpião, cobra, tem também aranha. Vou conversar aqui com uma das moradoras. Você já não sabe mais o que fazer. Olha, Jaqueline, infelizmente eu não sei a que órgão procurar. Porque nós já ligamos para a prefeitura, já falei no gabinete do vereador que representa o bairro aqui. Mas eu não sei como ele representa, até onde. Porque já faz acho que mais de um ano que nós estamos ligando. Eu mesma liguei acho que oito ou dez vezes para o gabinete dele. Falei com o assessor, falei com o secretário. E infelizmente ele não apareceu por aqui. E é morador do bairro. E a sua preocupação é com a sua mãe, né? Que é a camada. Sim, minha mãe é a camada. Eu já tive, assim, por duas vezes encontrado aranha no quarto dela, próximo da cama. Como que eu vou fazer correr? Como que eu vou conseguir arrastar a cama ou tirar minha mãe do quarto para poder matar a aranha? E o mais interessante, Jaqueline, é que recentemente, por esses dias, passou um órgão aqui, foi a zoonose, distribuindo uns panfletos de como você prevenir, de como você botar um veneno, matar escorpião. Agora nós não somos os órgãos competentes para cuidar desses animais peçonhentos. Acabar com eles no caso. E todo esse espaço aqui é uma área pública, é a área do Serviço Autônomo de Água e Esgoto aqui de Sorocaba. Eu vou conversar com a Amanda, que também já fez vários telefonemas. Ela mora, na verdade, na casa que é exatamente ao lado desse terreno. Vocês sofrem bastante, né? Porque aqui o muro da casa de vocês dá do lado do mato, né? A gente sofre, porque é complicado, né? A gente mora no final da rua. Todos os bichos entram primeiro na minha casa. Então, a gente não sabe o que fazer mais. A gente tenta ligar, 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 mas não resolve. Um passa para o outro. A gente subiu uns 15 metros aqui da rua para mostrar a casa da Aparecida. Olha só a medida que ela tomou. Colocou uma tela bem pequenininha aqui para evitar a entrada dos animais maiores, né? Maiores. Os animais maiores. Porque durante a noite, 11 horas da noite, 3 horas da tarde, já cheguei a matar ratazana aqui. Parecia o tamanho de um gato. Mas isso não impede... Que gatinha no chão, né? Eles ficam gatinhando e o rato contém doença. Mas isso não impede a entrada do escorpião, da aranha... Não impede a entrada de escorpião, de aranha, que a gente pega tudo e coloca num vidro. A zoonose vem, o que eles falam. Para a gente só tomar cuidado com o bicho. Mas a limpeza do córrego lá embaixo, ninguém vem fazer. A limpeza nós estamos esperando há muito tempo. Inclusive, minha neta vai para a escola, atravessa esse caminho no meio do mato. Não só minha neta, como outras crianças do bairro, né? Andando pela extensão aqui dessa área, a gente observa um flagrante também de descaso dos próprios moradores. Tem um colchão jogado ali, bastante entulho. Isso aí também facilita a proliferação desse tipo de animais peçonhentos. Por nota, o SAI informou que vai providenciar a limpeza do córrego, também a desobstrução das galerias de água da chuva e a roçagem das margens do terreno. Quanto é que custa, né? Para o SAI fazer esse tipo de atendimento, resolver o problema desses moradores da Zona Norte de Sorocaba, né? Dar atenção à comunidade. O SAI recebe para fazer o fornecimento de água, a coleta de esgoto. Mas dentro desse orçamento aí, o SAI com certeza tem verba para dar o tratamento adequado no que é propriedade, né? Dar autarquia. E de acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Sorocaba, a informação de aumento no número de escorpiões não é oficial. A orientação é para que os moradores que encontrarem escorpiões dentro de suas casas entrem em contato com o Centro de Controle de Zonoses. O telefone está aí, ó. 3229-7313, lá de Sorocaba. O código é 15, o povo de Sorocaba não precisa pôr o código para ligar. Aí você entra em contato. Ó, está aparecendo escorpião aqui na minha casa. Não só, né, dos moradores aí do Maria Antônia Prado, né? Você de qualquer região da cidade pode entrar em contato com o Centro de Controle de Zonoses. Até para avisar se tiver cavalo solto na rua aí também. Aqui em Bauru está brincadeira, hein? Tanto de vaca e cavalo que estão pastando nos canteiros das avenidas, circulando livres pela cidade. Telefone do Centro de Controle de Zonoses de Sorocaba, no Roda Pela Quadrada. 3229-7313. E a gente espera, né, uma solução rápida aí para essa comunidade. Pernilom! Hã? Mosca, escorpião e ratazana que está dando susto em cachorro e gato. O negócio lá não está fácil, não. Esse se home in nenhum aspecto じ�- FSH которые facility-FSH, Vamos lá. Essa semana. Vamos lá.